Música Rádio Vizela, qual é a frequência? 97.2 Ah, muito bem. E quem disse a frequência? É a coordenadora da rádio, que é a pessoa ideal para o dizer. Fátima Anjos, muito obrigado. Eu também estou aqui com o Cascol do Vizela, que também apoia imenso e pediram-me para mostrar. Vocês também fazem uma cobertura do Vizela, não é? Sempre, sempre. Sempre lá. Diariamente. São amigos? Exatamente, somos amigos do futebol do Vizela, como poderia deixar de ser. Ora, muito bem. Amigos, gosto disso. Vocês são uma rádio local, eu adoro rádios locais. Aliás, faço questão de fazer as minhas viagens, muitas delas acompanhadas também por vocês, quando apanho a vossa frequência. A vossa linha editorial passa muito por esta proximidade? Exatamente. Nós somos uma rádio local, na perfeita noção do que isso significa. Somos uma rádio de proximidade. E é por isso que hoje também estamos aqui a acompanhar este evento, esta abertura da Vizela, Cidade Natal, Segredos de Umval. E estamos também a acompanhar a vossa emissão, como já puderam perceber. Para se ter com o RTP. Muito obrigado por também nos divulgar. É bom para todos, não é? Já está a ficar tradição. Nas vossas três vezes que vieram cá, ultimamente, nós estivemos em direto. Estamos também numa parceria com a Câmara Municipal. Fazemos parte deste evento, até porque no dia 16 de Dezembro vamos ter uma grande festa de Natal, dedicada às crianças, que vai ter lugar na tenda de espetáculos, onde penso que também já passaram neste dia. E ainda lá voltaremos. Exatamente. Ainda lá voltaremos. Quem ouve a vossa rádio de manhã até à noite, qual é o vosso horário de abertura e de fecho? Ou é sempre no ano? Nós abrimos às quatro da manhã. É uma boa hora para começar o dia. E fechamos a emissão às 24 com pessoas sempre em estúdio. No entanto, temos 24 horas de emissão com uma verdadeira rádio local com os programas de autor. Que maravilha. Portanto, é verdade. Às vezes, ouve-se e aprende-se imenso com as rádios locais. Vou cruzar a conversa com o Sr. Presidente. Pode ser? Mas não fujo daqui, Fátima, que já falo consigo. Entretanto, falo com o Presidente José António. José António, muito boa tarde e obrigado por estarem connosco e partilharem assim também, no fundo, aquilo que nós estamos a fazer, este serviço público. A proximidade é a vossa melhor forma e que feedback é que vocês têm de quem vos vê? Além fronteiras também, seguramente. Sim, a plataforma online. Antes de mais, boa tarde, Hélder. E obrigado por terem vindo até Caldas de Vizela, a esta bonita cidade, a este bonito concelho, onde fazemos parte desta organização para promover a cidade natal. E vocês, portanto, estávamos a falar da parte online e ficámos dependurados. Também estão na parte online? Sim, estamos na parte online, onde temos ouvintes em todas as partes do mundo. Ele é redondo, mas efetivamente é uma boa forma de chegarmos a todos aqueles que estão longe da sua terra natal e com isso chegámos até eles. E temos muitos ouvintes. Bom, e os nossos queridos imigrantes vão-vos dando conta de que bom ouvir de Vizela. Todos os dias, Hélder. Todos os dias ligam para os nossos programas, principalmente aqueles de discos pedidos, em que promovemos a interação com todo o nosso auditório e não há um dia que nos liguem de qualquer parte do mundo. Até porque em Vizela existe muita comunidade imigrante. Isso é tão gratificante. Ora bem, vamos mostrar cá os rostos de quem está a trabalhar, não é? Estão em direto? Ou estão a ouvir-nos a nós, não é? Ai, estão a ouvir-nos a nós, surpresa. Como é que se chama? Liliana Faria. Agora, Liliana, está em direto, está tudo a acontecer, não é? É verdade. Está tudo a acontecer quanto tempo? Há cerca de 20 anos, já são portanto 20 anos de experiência e de ligação a uma rádio que tem sem dúvida um carinho especial, um carinho muito especial por parte de todos os nossos ouvintes. O seu programa, que programas é que faz? Faço o programa de manhã, portanto das 10h ao meio-dia, chama-se Manhãs com Vida. Concorrência da Praça da Alegria, ai, a conversa acabou! Não, estou a brincar. E são umas manhãs que nós pretendemos que sejam exatamente com muita vida, com muita interação, com passatempos, também saímos do estúdio, também tentamos sempre, portanto, fazer esses diretos em diversas atividades que se realizam aqui em Vizela, portanto, no Conselho e não só. E a Rádio Vizela é isto mesmo, é esta interação, esta forma de comunicação e de proximidade, em que o telefone toca e o ouvinte diz bom dia, nós também, e às vezes vai nos contando coisas do seu dia-a-dia e essa é a magia da rádio, fazemos parte da vida deles. Que maravilha! Minha querida, como é que se chama? Eu sou a Helena. Olá, Helena! Vocês têm todas uma voz tão bonita, caramba! Eu até tenho vergonha de falar à vossa beira! Não, não, está no mesmo patamar. Não, não está, não! Eu ouvi... Vocês sempre ali altamente colocados. O seu programa, acontece a que horas? Bom, eu sou jornalista, mas também integro o Departamento de Programação. Eu chego antes da Liliana Faria e do Bruno Azevedo também no Manhãs com Vida. Eu tenho um programa, se chama Hora Há, e abro praticamente o dia na Rádio Vizela. Notícias locais ou nacionais? Locais e regionais, e também depois poderemos completar com algumas nacionais, mas privilegiamos normalmente as locais e também tudo aquilo que se passa na nossa região também. Que maravilha! Tenho imenso respeito pelo vosso trabalho. Muito obrigado, parabéns. Fátima, obrigado. José, parabéns. Aliás, está tudo dito aqui. Qual é a frequência que já me esqueci? 97.2, mas vocês dizem melhor. Como é que é? 97.2 FM. Mais vida no ar. Ah, pronto. Depois disto, sabem o que é que é bom depois disto? É o Nuno Fellner. Agora precisa dizer, mas não sou. Não é, mas não sou. Não sou o que é. O Nuno Fellner tem um nome.